A boca do povo, ela é a pior, na boca do lixo, ela é a melhor Na boca do copo, ela vira todas, na boquinha da garrafa, mexe, mexe, sem dar Só andando longe, é glamourosa demais, ela diz que tá boa, ela quer muito mais Ela faz faculdade, mas já é doutora, tomada e sacanagem, faz serviços gerais Ela é rapeira, mas me dá de tudo, ela não é todo mês a minha feira Ela é rapeira, de dançar domingo, mas tá de boa pra me amar semana feira Ela é a melhor, ela é a melhor, ela não é todo mês a minha feira Ela é a melhor, ela é a melhor, ela é a melhor Se a americana me deixar eu bebo, eu bebo, eu bebo, mas se ela me deixar eu bebo, eu bebo, eu bebo Seu jeito americano, me seduziu, me seduziu Ela é bonita e gostosa, ela é no caminho, no caminho Quando saio com ela, pra curtição, pra testarão Pra manchar ela em cima, pra ter opressão, pra ter opressão A lojinha, a lojinha, a lojinha, o bagulho, fica loucão, fica loucão Eu não falo inglês, essa é a minha preocupação, preocupação Essa data é só minha, nem que ponha a mão, nem que ponha a mão Se eu perder minha clínica, eu vou ficar muito doidão Se americano me deixar, eu pego, eu pego, eu pego Mas se ela me deixar, eu pego, eu pego, eu pego Se americano me deixar, eu pego, eu pego, eu pego Mas se ela me deixar, eu bebo, eu bebo, eu bebo Hello, América, I love you 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 Se for para ver, você comigo e pensando nele Ouve comigo e sonhar com ele Tem que sorrir pra não chorar de gol Pra que viver? Sabendo certo e cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito E a vida aceita que eu recebo desse caminho e eu Você com o outro, fazendo amor o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor divertido Deirar seus beijos Saber que o outro camisar ganhou Te ama sabendo que ele te amou Amor assim é melhor jogar com isso Você diz que sou seu homem E é só minha e demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?